Eu não ouvi nada, Taio, Taio Ninja É, são um patadero? É, é, tá Não, eu vou conseguir convidá-lo Chega em casa É fácil, se tiver aí mais a um, se tiver aí mais a um Se tiver aí mais a um, se tiver aí mais a um Se tiver aí mais a um, se tiver aí mais a um 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 Pus tulee para lá Eu sou pansão com OCTE Cai eu espudo O que é esta casa? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?